Olha só, mal chegou, ó. Mal chegou, hein, Lucas? Tá, gente, tava aqui com o pessoal e aí acabou acontecendo uma parada. Eu tava, a gente tava lá dentro discutindo sobre pedra, papel e tesoura, brincando, aí eu falei, mano, eu nunca perdi no pedra, papel e tesoura. E aí o João falou, vamos ver então se você realmente nunca perdeu. Aí ele me desafiou, mano, ele teve essa ousadia de me desafiar. Vamos ver, vamos ver agora. Mostra, papai. Mostra, papai. Então a gente veio aqui fora porque lá dentro tá muito barulho e não ia dar pra gravar e eu falei, eu vou deixar esse momento registrado. E se eu perder, então tipo, ah, você escolhe alguma coisa se você ganhar. Peraí, peraí, se eu ganhar, eu posso escolher qualquer coisa. Isso. E você vai me dar. É. E tipo assim, mano, se o João ganhar, você vai perder. Exato. Mas assim, eu falo que eu nunca perdi, tipo assim, que eu me lembre, tá? Provavelmente já deve ter perdido uma, duas vezes. Eu acho. Ah, agora é ele. Ah, agora é ele. Eu jogo três vezes. Tá, mas e se eu ganhar? A minha dignidade tá em jogo, é só isso? É, lógico. O João fala que é o patinho do Lourenço. Tá bom. Você grava um story falando que é meu patinho. Fechou então. Tá bom, vai. Logo que tá vindo todo mundo. Um, dois, três, toma-te. Cadê você? Não pegou a bola ou tá? Ih, caramba. E agora, hein? E agora? E agora? Vamos de novo. Vamos de novo. Ei, pra desempatar, pra desempatar. Melhor de três, melhor de três. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Aí, velho. Você jogou? Escolhe coisa boa. Escolhe coisa boa. Espera aí, eu ganhei então. Ganhou! Eu ganhei, foi a primeira vez que você perdeu. Não, foi de três. Foi a primeira e a segunda, né? Foi a segunda. Mano, 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 eu tô pensando. Eu nunca fui pra Nova York. Não, era uma coisa normal, né, mano? Não, 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 não. Você falou qualquer coisa. Você falou qualquer coisa. Você falou qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ai, minha carinha. Você já deu errado. Você já testemunha, você já testemunha. Aqui, ó, todo mundo não. Você já testemunha, você já testemunha. Tá, parezinho. Oi, tô no YouTube. Passar de pra Nova York, demorou? Fechou. Fechou? Fechou. Mas eu estou, eu estou esperado, mano. Vai ali agora. E vocês devem estar achando que aquilo ali foi só uma brincadeira. Mas não, meus amigos. Não, não foi só uma brincadeira, família. Eu, eu, literalmente, eu cumpro com a minha palavra. Infelizmente, ou felizmente, eu cumpro com a minha palavra. Nesse vídeo, nós iremos para Nova York. Sim, nós iremos para Nova York nesse vídeo. E eu vou levar o meu amigo pra poder conhecer Nova York. E a gente também vai levar o El. O El, ele é intruso na história. A discussão era entre eu e o João. E o El, ele é intruso na história. Ele também quis ir pra Nova York. Então vamos. Nós três vamos pra Nova York. Só que como eu perdi na aposta, então eu comecei a olhar as passagens, as viagens, quanto tá o preço e tudo mais. E eu acabei achando uma passagem boa pra um final de semana. A gente vai passar só um dia. A gente vai chegar lá sábado de manhã e vai sair sábado de... Perdão. Domingo de tarde. Peguei o preço dela. E ao invés de eu comprar, né, três passagens e tudo mais, eu preferi mandar o dinheiro direto pro João. A gente aqui nos Estados Unidos tem pelo aplicativo. A gente consegue transferir na hora pro banco da pessoa. E isso lá no Brasil também tem, Lorenzo. O João acabou de me mandar mensagem. Ô Dodói, não precisa pagar a passagem. Que isso, mano? Vou te mandar de volta. Calma aí, vou ligar pra ele. Oi, lindo. Oi, Dodói. Dodói, mano, não precisa me mandar dinheiro, véi. Não é, mano. Não, é a passagem, mano. Pra quê, véi? Véi, é o desafio, mano. Mano, relaxa, véi. Eu perdi, véi. Você fala lá no vídeo lá, vai de boa, mano. Você é o maior ramelão, véi. Tá dando vídeo. Mano, você tem que entender o negócio, Lorenzo. Youtube, véi. Você não precisa ser verdadeiro, mano. Você pode ser só... Não, mano. Mas os meus vídeos são verdadeiros. Eu te paguei. A passagem está paga. Fechou? Demorou, então. Calma, 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 calma. Antes de continuar o vídeo, se inscreve aqui no canal agora. Desce, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Faça parte do Dream Squad. A gente é uma família aqui. E agora, meus lindos e lindas, saindo de Orlando e indo para Nova York. Estamos no lugar mais lindo de Nova York. Tentou fugir da câmera. Meu Deus do céu. Acabamos de chegar aqui na Times Square. Nosso Deus, mano. Eu lembro quando eu vim aqui com o meu irmão, só que a gente veio só para poder comprar a minha câmera. Essa câmera que eu estou gravando o vlog. A gente comprou ela aqui. A gente veio, ficou um tempinho. Mas, mano, está muito diferente. Tipo, por conta do distanciamento social e tal. Olha isso. Está vazia. Vazia, vazia, vazia. Olha só. Meu Deus, mano. Obrigado. Tenha um bom dia. Até você, mano. A gente deu uma parada aqui para poder comer na Times Square. A gente pediu um cachorro quente. A gente foi bem estilo Nova York. Mas o El, ele vai comer McDonald's. Ele sai de Orlando, mas Orlando sai dele. E a gente, eu e o João, a gente foi bem Nova York aqui comendo na esquina. Experiência. Experiência diferente. Sabe como é, né? Tinha assim, como se fosse algo super diferente, né? mas vamos lá. Bom? Uma bosta. O que é isso aqui em cima, mano? É repolho, mano. Repolho? Ah, tá bom, mano. Tá gostoso, muito bom, muito bom. Barranquinha de Nova York está aprovada. A gente está na procura agora de um hotel porque a gente veio para Nova York sem ter um hotel. Achou? Sacra de esquina ali? Cadê a foto? Brasilia Way. Esse daí? Deve ser esse aqui, mano. Mas, tipo assim, na visão de lá para cá, tá ligado? Vamos entrar dentro desse hotel e perguntar onde fica o hotel que a gente está procurando. Caraca, essa cidade é muito louca, mano. Estamos perdidasso aqui. Perdidasso. A gente achou aqui na rua de Nova York essas bikezinhas aqui e a gente acabou de baixar o aplicativo. Não sei se dá para vocês verem. Eu acho que não por causa do reflexo para a gente poder usar as bikes para poder andar ao invés da gente ficar pagando Uber, ficar pagando táxi. Porque, mano, essa bike a gente paga 3 dólares para usar por 30 minutos. 30 minutos, 3 dólares. Tipo assim, é muito barato. Conseguiu, João? Aê, conseguimos pegar a bike! Caraca, o cara, o cara, acho que é espírito, mano, quer passar dentro de mim, velho. Ela venceu, eu lembro de quando eu era pequena, queria uma bicicleta para andar em Nova York, mano. Hoje nós estamos aqui. É, quem achou que a gente não ia vencer, estava certo. Estamos na rua, vamos lá dormir em cima da bike. Olha aqui, caminhão de maconha. Olha isso, olha, literalmente um caminhão de maconha. Ali vende pirulito de maconha, brownie de maconha, tipo, tudo de maconha ali, velho. E eu já vi um set desse aqui na rua, na moral. Mas agora o nosso foco é ir para o Central Park. A gente estava andando de bike aqui e a gente acabou achando esses, mano, olha esse lugar para tirar foto. Pelo amor de Deus. Então agora segue a gente lá no Instagram, me segue, está aparecendo na tela Lorenzo Franco 10. É, não segue ele não, mas está aparecendo aí. E o do João também estava aparecendo. Eu tenho certeza que nós três vamos ter uma foto nesse cenário. Certeza. Exato. Tenho duas certezas nessa vida. Uma que a foto vai estar postada e outra que a gente vai dormir na rua. Então segue a gente lá no Instagram e já vai curtir. Tá, mas onde que a gente vai agora? A gente não vai comer agora. Você está com fome? Você está com fome? A gente acabou de comer um McDonald's, mano. Acabou de comer, eu comei no meio-dia, louco. E agora é 6h36. João, você está com fome? Mano, eu estou ali no B, eu estou com um pouquinho de fome. Então vamos no Chipotle? Chipotle, mano, a gente saiu de Orlando para comer no Chipotle? Você vai comer no Chipotle, eu vou... Chega lá, é 54 dólares. Eu pedi para a Rafa, não, eu pedi para a Rafa, deixa eu ver se ela mandou a mensagem. Ah, ela respondeu, o endereço do lugar... Ai, meu Deus, top. Não, mas aí tinha o primeiro lugar ou ir na Adidas e na Nike? Ah, véi. Aí esse moleque saiu de Orlando para comer Chipotle, ir na Adidas, ir na Nike e ainda ir na Ross, que ele queria ir, que é uma hora de distância daqui do hotel. Mas falando em hotel, a gente conseguiu um quarto até que enfim, a gente estava numa procura. Vamos aplaudir a nossa... a nossa... Eu nem sei se pegou, mano, os nossos aplausos. Mas a gente conseguiu um hotel, graças a Deus, dá uma olhada só nessa vista, mano, tirando o vidro que está um pouquinho sujo. A gente está no 25º andar e mesmo assim tem prédio mais alto. Exatamente. E a Times Square, ela é bem atrás ali, ali é a Times Square. Descemos do hotel aqui agora e aconteceu um acidente, mano. Olha só, acabou de acontecer um acidente de uma bike ali. Olha, tem uma bike ali no chão jogada e provavelmente o táxi bateu na bike. Olha só, tem uns carros da polícia aqui e deu ruim, deu B.O. E a gente vai pegar uma bike agora, né, mano? Ou não mais. Vamos pegar um Uber. não, nem táxi. Mentira, mano, uma foto aqui até a missão na rua, leve um pouco. Você está falando sério? Eu te esqueci, mano. Eu te esqueci, mano. Você está falando sério? Eu te esqueci, mano. Vamos lá, vai, vai. Espero que dê tudo certo. Olha o policial aqui do meu lado. Dá oi pra ele. É nóis, mano. Você está com pressa de que, mano? A gente tem a noite inteira, a gente só vai embora amanhã. Você tem encontro, né? É, safado. O Lulone, 5$, velho. Sério? Sério, mano. Qual que você curtiu? Eu achei da hora esses aqui, que você é um... 35$. Tipo, alto relevo, tá ligado? Eu nem curto, mas tem umas luzes desligadas aqui, tá ligado? Eu nem curto muito, mas olha esse do Coringa. Achei bravo. Credo? E atrás? Tá quanto? 40. Não, mas pelo menos você vai usar pra resto da vida. Mano, a gente já está viajando já. Ainda é o quê? 10 horas da noite, mas tipo assim, a gente está meio que virado, a gente viajou, a gente está tipo, mano, assim, morto, literalmente. De cansado, de tanto andar. A gente andou muito de bike. Quantas milhas a gente andou de bike hoje? No total? 3.6. Mais? Mais. 1.9. 1.9. Mais? 3.4. 3.4. 17 milhas, mano. Falei? Vezes 1,2. 20 quilômetros. Caraca, 20 quilômetros de bike. 20 quilômetros de bike. A gente andou. Achei tendência, mano. 24 milhas. 27 milhas, 21 milhas, 23 milhas. 24 milhas. 21 milhas. 21 milhas. A casa caiu aí, João. Desculpe do que você é agora, hein? Coitado, mano. Vacation, senhor. Vacation, senhor. Vacation. O João ficou preocupado, tá ligado? O cara revisou três vezes o documento dele. O menino da minha escola falou que era quase igual ao original, velho.